Em conhecimento, disse que Abu Huraira, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, disse que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele disse que Allah, ele impediu em Meca qualquer tipo de matança ou qualquer tipo de assassinato e ele impediu que o exército do elefante conseguisse chegar até Meca. Nós sabemos a história do elefante quando Abraha, isso no ano do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, um homem do Yemen chamado Abraha, ele veio com seus elefantes para destruírem a Kaaba e Allah subhanahu wa ta'ala, ele acabou com eles no caminho, então a história dos elefantes é conhecida e Allah subhanahu wa ta'ala revelou uma sura chamada Surat do Elefante, onde Allah subhanahu wa ta'ala ele disse que os elefantes, o exército dos elefantes, eles foram destruídos por Allah por tentarem destruir a Kaaba. E o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele disse que a Meca é protegida por Allah e ela foi protegida do exército dos elefantes e Allah permitiu somente ao seu profeta alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam e os crentes no ano que foi conquistada a Meca, um momento ou naquele dia que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam entrou na conquista de Meca. E o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele disse, não foi permitida a ninguém antes de mim e não será permitida a ninguém depois de mim. E o Rasul alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam, ele disse a permissão para mim foi somente nesse momento desse dia. E o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele disse, e a partir desse momento ela se torna sagrada até o dia do juízo final. Não se pode cometer nada de erros dentro de Meca. E o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele especificou aquilo que não é permitido dentro de Meca de ser feito. E ele disse, não pode ser tirado nenhum tipo de capim de Meca. Aquilo que nasce em Meca de capim ou outras coisas que podem nascer através da chuva e tal, não podem ser tirados pelo homem. E o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele disse, e não podem ser tiradas as árvores de Meca. E ele disse também, e não pode pegar algo perdido em Meca a não ser para procurar o dono dessa questão que foi perdida. Nós tínhamos falado que os perdidos que a pessoa achar em qualquer lugar, ele poderia pegar e ele anunciar durante um ano. Se depois de um ano ninguém procurar aquilo que foi perdido ou não for achado o dono, a pessoa pode usar. E depois de um ano, dois anos, três anos, se a pessoa aparecer, você ou paga aquilo que estiver com você, ou paga o equivalente àquilo que foi perdido. Agora, depois de um ano você pode usar. Agora, e Meca não. Se você achar algo, você não pode usar mesmo depois de um ano, dois anos, dez anos, cem anos. Somente você pode pegar se for para anunciar ou para dar para as pessoas responsáveis que anunciem isso, que isso se torne eternamente. Que qualquer coisa que se perde em Meca não pode ser tocada, a não ser para anunciar. E assim o profeta Muhammad sallam determinou essa lei dentro de Meca. E ele disse, e se alguém matar alguém dentro de Meca, essa pessoa terá duas condições. Ou que ele pegue o valor equivalente àquele morto que foi morto dentro de Meca. Ou eles têm o direito, se ele for morto propositalmente, de matarem aquela pessoa que matou também dentro de Meca. Então, essa permissão é para a pessoa que matar dentro de Meca. Agora, se uma pessoa matar fora de Meca e ele fugir para Meca, não podemos tocar nele até ele sair de Meca. Agora, se ele matou dentro de Meca, sim, é permitido que ele seja morto, se os familiares do morto quiserem que ele fosse morto ou eles poderiam aceitar um valor equivalente àquele morto. O profeta Muhammad sallam, depois que ele proferiu esse sermão, veio um homem do Yaman, chamado Abu Shah. E ele disse, oh mensageiro de Allah, escreva para mim. Disseram o que o homem pediu para escrever. O que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam escreveu para ele? O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele disse, escrevam para o Abu Shah. Escrevam para ele. E aqui o imãm al-Bukhari, ele citou esse hadith nesse lugar, no livro do conhecimento, para mostrar para nós que o conhecimento deve ser escrito. E devemos escrever aquilo que nós aprendemos. E aqui, o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ordenou que fosse escrito para o Abu Shah esse sermão que foi proferido pelo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E o homem de Quraysh, esse homem é o Al-Abbas, o tio do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele disse, oh mensageiro de Allah, a não ser el-ifkir. El-ifkir é um tipo de plantação em Meca, que ele nasce e as pessoas usam para algumas questões que Al-Abbas citou aqui. Oh mensageiro de Deus, as plantações não podem ser tiradas exceto o ifkir, porque nós usamos ele na construção das nossas casas e na construção dos túmulos. O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele disse, exceto o ifkir, exceto o ifkir. Então exceto esse tipo de plantação é permitido, que Allah sallallahu alayhi wa sallam permitiu ao profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pode ser tirado. Os demais tipos de plantações que saem, que nascem dentro de Meca não podem ser tiradas, a não ser aquilo que a pessoa planta. Se você plantar algo, sim, você pode tirar. Agora, aquele que nascer em Meca, dentro de árvores ou qualquer tipo de plantação não pode ser tirado e nem podado. O Rasul alayhi wa sallam, ele disse, exceto o ifkir, que seria esse tipo de plantação que as pessoas usavam para colocar quando construíam as casas e fizesse, quando faziam os tetos das casas, eles colocavam madeiras e colocavam as plantações entre essas madeiras e o ifkir, ele ia no meio dessas plantações para impedir que a água caísse. E dentro dos túmulos também, quando as pessoas enterravam as pessoas, os mortos, então eles colocavam tipo de tijolos para fechar os túmulos e entre os tijolos ficavam as partes abertas. O ifkir era colocado no meio para que não penetrasse terra até o morto. Isso era usado em Meca e também era usado para outras questões, para acender o fogo. também então o profeta Muhammad sallam, ele disse, exceto o ifkir, porque ele é bem usado em Meca e é permitido de ser tirado, exceto ele não poderá ser tirado nenhum tipo de plantação. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alaikum.